Nem mesmo o frio tira a disposição do Ricardo aqui da Super Fiat em te vender um Fiat zero quilômetro numa condição simplesmente maravilhosa, inacreditável. Afinal de contas, 35 anos de Fiat no Brasil essa semana, não é isso? É, 35 anos da Fiat no Brasil, então a gente vai estar em festa aqui na Super Fiat, então vamos chamar todos os clientes do Shop Tour para vir participar da festa com a gente, comer um bolo, participar da festa de aniversário e coroando isso tudo, as ofertas imperdíveis que vai ter para o aniversário da Fiat. Presta atenção aqui nesse carro, ó. Doblou, Adventure Locker, super completa, com roda sobressalente de alumínio, com seis bancos, tá? A mais completa da categoria. Nós vamos fazer ela de R$69,400 por apenas R$63,500. Eu tenho só essa unidade, fica aproveitar agora, é promoção de festa de aniversário da Fiat. 35 anos da Fiat e aqui na Super Fiat. Com certeza, se você não vier, realmente vai perder essa grande oportunidade. Aqui é Santa Felicidade. Manoel Ribas, próximo ao portal em Santa Felicidade, Tibagico, Visconde, Guarapuava. Telefone. 3, 2, 2, 1, 9 mil. E o site? E o site fiatsuper.com.br. 35 anos de Fiat e vem comemorar aqui na Super Fiat. 3, 2, 1. Obrigado.